Vai correr a Maratona do Rio? Se ajeita no sofá, assiste esse vídeo até o final com as últimas informações e dúvidas sobre a prova. Roda a vinheta! Fala, corredores! Tudo bem? Acharam que não ia ter o vídeo da Maratona do Rio? Claro que sim! Então hoje vou falar com vocês as últimas informações tirando inclusive algumas últimas dúvidas que vocês tiveram e mandaram no nosso Instagram, Instagram na Maratona do Rio também pra poder mandar super bem na Maratona do Rio seja qualquer uma das 5 provas do evento. Mas antes, se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha compartilha esse vídeo com todo mundo que vai correr a prova pra todo mundo ficar sabendo... Ó, tem muita informação, tem novidade que só tem aqui. Então, em primeira mão pra vocês, se inscreve no nosso canal e dá aquela força pra gente. Além de se inscrever no nosso canal, coloca nos comentários aqui qual a prova que você vai fazer, se é os 5, os 10, os 21, os 42 ou o desafio e de onde você está vindo correr a Maratona do Rio 2022. Eu, por exemplo, vou correr os 21K e os 5K. E você, qual prova você vai correr? Começando pelo seguinte, hoje foram reabertas as inscrições em um lote super restrito pras inscrições de 5, 21, 42 e desafio. 10 já esgotou. É a Rapa do Tacho. Pouquíssimas vagas. O pessoal remexeu lá, achou algumas inscrições. Mas, ó... Detalhe, camisa não tem todos os números, não tem várias inscrições. Então, ó... Acesse o site da Maratona do Rio, se inscreve logo, porque vai só até o dia 7, se chegar até lá. Tem pouquíssimas vagas. O 5K, por exemplo, tem aí uma meia dúzia. Então, vai lá, não perde tempo, que é a última chamada para se inscrever na Maratona do Rio. Retirado de kit. Atenção! Quando você se inscreveu, você marcou lá o horário, certo? Então, respeite esse horário da entrega de kit. Você marcou hora, para poder facilitar a sua vida e ter o mínimo de fila possível, tá? Inclusive, está no e-mail. Confere no seu e-mail. Se você não lembra, procura no spam. Procura direitinho, que está tudo informado lá, qual o horário que você vai retirar e qual a data. Atenção às datas. Dia 16, quinta-feira, todas as distâncias, das 9 da manhã às 17 horas. Não chega lá antes da hora fazendo fila na porta da Marinha da Glória, que não precisa. Tem hora marcada. Sexta-feira, dia 17, das 9 da manhã às 19 horas, também, todas as distâncias. Inclusive, é a última chance para quem vai fazer a meia-maratona ou o desafio. Por quê? No sábado já é os 21K, né? Dia 18, sábado, último dia de retirada de kit. E aí, para todas as distâncias, obviamente, menos os 21K, que já vai ter acontecido a prova. Das 8 da manhã às 17 horas. Toda a retirada de kit, lembrando que é na Marinha da Glória. A Expo é lá, a retirada de kit é lá. Toda a estrutura da prova montada é na Marinha da Glória, que fica no aterro do Flamengo, pertinho do aeroporto de Santos Dumont. Então, não confunda. A Marinha da Glória fica no aterro do Flamengo. É ali no mesmo lugar. Certo? Confere no Google Maps aí, onde você está hospedado, que é super fácil de chegar. É imenso. É facílimo de achar. Documentos para retirada de kit do atleta. Documentos de identidade com foto. O recibo da inscrição original. Ou o e-mail de confirmação oficial da prova de que você está inscrito. Ou o comprovante de inscrição pela internet. Isso é para o atleta. Agora, para terceiros, atenção, hein? O termo de responsabilidade assinado pela pessoa, ou seja, pelo atleta, para o terceiro retirar. A autorização de retirada do kit para o terceiro. Tudo preenchido e assinado e o termo está lá no site. Acesse o site da Maratona que tem lá o termo para poder baixar, imprimir e assinar, hein? Cópia do comprovante de inscrição impresso. Cópia do documento de identidade do atleta impresso. Quem você está tirando. E cópia da pessoa que está retirando o kit também. Ou seja, do terceiro. Tudo junto, entrega lá na hora para poder ficar registrado na retirada do kit. Quais são as distâncias do evento? Bem, a Maratona do Rio é um festival de corridas. Que tem as distâncias de 5K, 10K, 21K, os 42K e o desafio. Ou seja, os 21K no dia e também correr os 42K no outro dia, somando então os 63K do desafio Cidade Maravilhosa. Largadas. Atenção, porque é um detalhe importante. Anota aí, hein? Largada dos 21K às 6h30 da manhã do dia 18 do sábado. É a única largada que é no sábado e a única largada que não é na Marina da Glória, no aterro do Flamengo. A largada dos 21K é entre o posto 11 e o posto 12 da Praia do Leblon. No sábado, dia 18, às 6h30 da manhã. E as largadas são em ondas. No domingo, dia 19, largada dos 42K. Às 5h da manhã. Sim, 5h da manhã. Lá no aterro do Flamengo, próximo da Marina da Glória. Também largada em ondas. Largada dos 10K. Também domingo, dia 19, lá na Marina da Glória, no aterro do Flamengo. A partir das 8h da manhã, em ondas. E pra fechar, a largada dos 5K. Também no aterro do Flamengo, próximo da Marina da Glória. No domingo, dia 19, às 9h da manhã, em ondas. Todas as largadas de todas as provas são em ondas. Se tem largada em onda, tem em pacer? Sim, tem em pacer. Atenção, não foi divulgado ainda oficialmente quais são os tempos, mas são aqueles padrões. Na maratona, o sub 3, sub 3,30, sub 3,45, sub 4, sub 4,30 e sub 5. Vai ser divulgado em breve no Instagram da maratona. Da meia maratona, a mesma coisa. O padrão, sub 1h30, sub 1h45 e sub 2h. E também vai ter pacer no 10K. Então fiquem ligados no Instagram da maratona do Rio. Vai ser divulgado em breve, mas vai ter pacer sim. Falei das largadas e as chegadas. Aí sim, todas as chegadas são no mesmo local. No aterro do Flamengo, próximo à Marina da Glória. Por quê? Vai todo mundo chegar das suas respectivas provas e vai se encaminhar para trás da Marina da Glória, onde é a entrega de medalha, onde vai acontecer os shows. Daqui a pouco eu te falo melhor sobre isso. Atenção, atletas do Desafio Cidade Maravilhosa. Vocês terão uma identificação exclusiva. A camisa é diferente, o número tem identificação no número, e vocês também provavelmente estarão pulserados. Todos os anos a gente estava pulserado correndo a prova. Então, você vai correr os 21K, medalha do ano passado, tá gente? Você vai correr os 21K, vai concluir a prova, pegar a sua medalha. Você vai correr os 42K, vai concluir a prova, pegar a sua medalha. E em seguida, você vai se apresentar na tenda do desafio para poder pegar a sua terceira medalha. E aí, então, você ficar com as três medalhas, totalizando o Desafio Cidade Maravilhosa, certo? Atenção a esse detalhe. Inclusive, tem muita gente que se inscreve no desafio enganado. Quem se inscreveu no desafio, tem lá, desafio. Não adianta você se inscrever separado nos 21K, e separado nos 42K, porque isso não contabiliza o desafio, tá? Isso aí são provas separadas. O desafio tem uma prova separada, uma inscrição separada com valor diferenciado, com tudo diferente. Guarda-volumes vai ter? Sim, esse ano retorna os guarda-volumes para as provas. Mas a organização orienta o seguinte, não deixar nada de valor nos guarda-volumes e só utilizar esse serviço em último caso para evitar tumulto, evitar aquele aglomeração de gente, porque ainda estamos na pandemia, né? Então, ó, guarda-volumes confirmado. Postos de apoio banheiro e médico, vai ter na prova? Com certeza. Além dos postos de apoio e banheiro, já tem também paramédicos e enfermeiros rodando pela prova de moto, sou prova viva disso, e inclusive com ambulâncias também transitando pelo evento, além de, na chegada, ter um hospital de campanha, a gente espera que ninguém precise usar, mas tem lá toda a estrutura montada, caso seja necessário, tá lá para ser utilizado também. Hidratação da prova. Anota aí para você poder se esquematizar. Muita gente me perguntou no Instagram e tal, ó, em média, água de 3 em 3 quilômetros em todas as provas, seja nos 5, nos 10, nos 21, nos 42, tá? Um pouquinho aqui ou um pouquinho ali, mas em média, de 3 em 3 quilômetros, tem água. Então já conta com a água aí para a sua hidratação, para a sua estratégia da prova. Se tem água, tem Gatorade? Tem Gatorade, pessoal. Pode confirmar aí sim. Atenção nos 42 que eu vou até ler os pontos, ó. Anota aí, principalmente para você montar a sua estratégia. Nos 42, KM 10,5, KM 13,7, KM 20,3, KM 32 e KM 38. Já voltando para o aterro, você vai ver ali, próximo à enseada de Botafogo, saiu de Copacabana, vai ter ali o último Gatorade. Já na meia-maratona, Gatorade no KM 15. Além de Gatorade em todas as chegadas de todas as provas. Concluiu a prova, vai ter alimentação, vai ter hidratação pós-prova com Gatorade também. A alimentação na prova vai ter? Sim. Mas apenas para a maratona, próximo ao KM 35, ali na Praia do Leme. Já no trecho final da prova, vai ter um ponto de alimentação. Tempos limites das provas. Também muita gente me perguntou sobre isso. Os 42, tradicionalmente, 6 horas de limite de prova, a contar da largada da última onda. 21K, também tradicionais, 3 horas, a contar da largada da última onda. 5K e 10K, tempo de 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, a contar da largada da última onda. Passei pelas informações? Agora vamos para as dúvidas. Inclusive, muitas dúvidas eu já respondi agora nas informações, né? Mas algumas dúvidas não estão nelas. Então, vamos às dúvidas. Transporte para a prova. Vai ter o transporte oficial? A exemplo do ano passado, esse ano está mantida a parceria com o Metrorio. Como as largadas dos 5, dos 10 e dos 42 são no mesmo local, não tem mais a necessidade, assim. Muita gente, né? Está as pedras do próximo ali à largada. Não tem como antigamente tinha que pegar o ônibus e ir lá para o recreio, porque era muito longe. Então, vamos lá. O metrô funciona da seguinte forma. De segunda a sábado, a partir das 5 horas da manhã. Ou seja, você vai correr a meia maratona, a largada é às 6 e meia. Então, basta você estar com a camisa da prova e o número de peito estar identificado, você não paga o metrô para ir para a largada. Mas, tem que estar com a camisa da prova e número de peito. Não vale só um ou outro, porque senão, os funcionários do metrô não têm como saber quem é você, né? Então, vai correr a meia, você consegue pegar o metrô em várias estações e desce na estação antero de Quental. Já para o domingo, tem um detalhe importante. Aos domingos, o metrô só começa a funcionar às 7 horas da manhã. Ou seja, para a maratona, não dá tempo de pegar o metrô para a largada. Então, para os 42 não tem metrô. Já para os 5 e para os 10K, dá tempo de ir de metrô. Mas, fica ligado no tempo onde você está, porque está corrido. Se abre às 7, por exemplo, a largada dos 10K é às 8. Dependendo de onde você estiver, não vai dar tempo de chegar. Então, fiquem ligados a esse detalhe, tá? Mesmo esquema. Camisa da prova e número de peito. A estação que você deve descer para a largada, a estação Glória. E qual é a estação de metrô mais próxima da Marina da Glória? Sim, também é a estação Glória. Então, fica próxima da Marina da Glória se você for retirar o seu kit. Dê a opção de ir de metrô que é bem simples, bem fácil de chegar dependendo de onde você estiver aqui no Rio, tá? Vai ter expo? Sim, esse ano vai ter expo com tudo que tem direito da Maratona do Rio. Mesmo local de entrega de kit na Marina da Glória. Então, vai ter lá expositores, lojas parceiras, quer comprar o seu material da Adidas, o tênis da Prova vai estar à venda, o relógio da Polar, você consegue comprar lá o Pacer Pro, o Pacer, inclusive eu estou usando o Pacer Pro, inclusive em breve o review no nosso canal. E se você quiser comprar já o seu Pacer Pro, acessa o site da Polar, usa o cupom KILOMETRAGEMFRETE, você não paga o frete. Então, vai ter lá Polar, Adidas, cerveja da Michelob, vai ter vários expositores, parceiros da prova e detalhe, loja da Maratona com vários souvenirs. Ano passado, a galera ficou chateada que acabou tudo rápido. Então, prepara o seu cartão de crédito, que eu já vi algumas imagens com camisa, corta-vento, tênis, boné, chaveiro, meia, tem de tudo pra você poder comprar a sua lembrança da Maratona do Rio 2022 e levar pra casa. Inclusive, a Expo vai funcionar no domingo também. Acabou de correr a Maratona os 5 ou os 10, vai ter como você comprar o seu último souvenir lá na Expo. E familiar, pode ir na Expo no pós-prova? Não só pode, como deve. Estão mais do que convidados. Além da Expo, a gente poder visitar, compartilhar ali as experiências, vai ter também palestras, inclusive, vai lá me assistir, estarei falando na palestra do sábado às 14 horas, mas todos os dias tem gente falando com várias dicas e informações. E aí você leva o seu familiar pra poder acompanhar tudo, inclusive o pós-prova. Vai ter cerveja de graça da Michelob. Pode falar que tá na minha conta, pode falar o Silvio do programa Clometragem falou que tem cerveja pra minha conta aqui. Então eu vim pegar minha Michelob. Tem lá várias experiências de vários parceiros da prova, tem chuveiro, tem túnel da Claro e vão ter vários shows. Sim, meus amigos, volta ao palco da Maratona do Rio com shows. Então no sábado e no domingo, no pós-prova, vai ter aquela festa. Sem contar que vai ser tudo atrás da Marinha da Glória, com aquele visual lindíssimo da Baía de Guanabara, a pista de aterrissagem do aeroporto Santos Dumont, o pão de açúcar, pra tirar aquela foto linda e curtir o final da prova, pra te poder festejar bastante. Inclusive shows confirmados da Camerata Jovem, Banda do Rio e Lorosa e Banda. Então, ó, essas já estão confirmadas, vão ter mais atrações ainda, sem contar que vai ter várias ativações de todos os patrocinadores da prova lá no pós-prova. E torcida, esse ano pode? Não só pode, como deve, vocês não têm noção de como isso ajuda a nós corredores. Pra vocês poderem se situar, as provas passam pelas praias de Ipanema, Leblon, Copacabana, Leme, Botafogo, no Aterro do Flamengo, Praia do Flamengo, no Aterro do Flamengo e na região central da cidade também. No caso, apenas os 42 vai até a Roda Gigante, Museu da Manhã, mas até a Praça 15 e os 21K também vai. Então, se você puder dar aquela força pra gente, nós vamos agradecer muito aos familiares e a torcida que vai ter na prova, que a gente sempre faz aquela festa com toda certeza. Falando um pouco de percurso, tem subida na prova? Bem, subida não diria. Tem ali só uns certos calombos em frente ao aeroporto de Santos Dumont, tanto na ida quanto na volta passa por ele. Lá na região central, a meia maratona fica pequenino, subida ali perto do Tribunal de Justiça e na hora de ir pra Praia de Copacabana tem um falso plano. De resto, não tem subida. Quer saber mais sobre os percursos das provas? Vou deixar o link na descrição com os vídeos de dicas dos percursos que eu mostro tudo, aqueles percursos já famosos, tanto dos 21K quanto dos 42K. Se você ainda não assistiu, assista, estude, porque vai cair na prova e pode ajudar na sua estratégia da prova. Outra pergunta que me fazem praticamente todos os dias. Vai fazer calor na prova? Não, não vai fazer calor na prova. vocês têm que entender o seguinte, gente, é inverno no Rio. Muita gente quando pensa no Rio de Janeiro pensa logo no calor, 40 graus, aquela coisa. Gente, isso aí é só no verão. Nós estamos no inverno. A largada da maratona nunca largou tão cedo. Vai largar às 5 horas da manhã. Eu colocaria na média entre 18 e 20 graus nessa hora de largada. E pra quem vai completar a prova pra 5 horas, ou seja, lá pra 10 horas da manhã, no máximo 11 horas da manhã, eu colocaria estourando se for um dia quente entre 26 e 25 graus. Não vai fazer calor. No caso da meia, vai largar às 6 e meia da manhã. Eu apostaria entre 20 graus e 21 graus no máximo e aí terminando a prova, 22, 23 graus também. Uma amplitude térmica muito pequena. E isso se não chegar a uma frente fria e as temperaturas caírem, como aconteceu nos últimos dias aqui, corremos com 16 graus. Então, não vai fazer calor. Aquele calor de 40 graus não existe nesse período aqui no Rio de Janeiro. É prova pra você fazer em tempo. O percurso é rápido e o tempo vai ajudar. Outra pergunta que me fazem muito, onde é melhor se hospedar? Bem, se você ainda não se hospedou, tá correndo risco de não conseguir mais. Porém, é sempre mais indicado pra você poder se hospedar à próxima chegada. ou seja, bairros como, aí você pega, coloca no Google Maps, a Marina da Glória como um ponto de apoio pra você poder se situar onde você está. Então, bairros como Glória, Catete, Flamengo e Botafogo têm fácil acesso pra chegada. Glória e Catete dá pra ir até a pé. Flamengo já fica um pouquinho mais longe e Botafogo um pouco mais longe. Agora, se você prefere ficar próximo às praias e aí pegar de repente um carro de aplicativo ou metrô pra se deslocar também é bem simples. E aí você pode ficar nas praias do Leme, aqui no meu quintal Copacabana, Ipanema ou Leblon. Outra pergunta que sempre chega, posso trocar o tamanho da camisa que eu escolhi? Então, a organização trabalha com grades de tamanho. Então, quando você seleciona a camisa que você está comprando no kit, você tende a pegar o tamanho lá que você selecionou, porque a organização pega aquela quantidade toda de camisa, seleciona e traz tudo contado. Então, pensa bem, se todo mundo quiser trocar de camisa, não vai ter pra todo mundo, vai ser uma confusão danada. Então, não tem como trocar de camisa, você vai chegar lá, está tudo contado certinho, bonitinho, de acordo com o que você selecionou lá na hora de fazer a sua inscrição. Outra pergunta que sempre chega também é quanto ao horário que foi agendado da retirada de kit. Posso ir em qualquer horário? Não é bem assim também. Os horários são colocados para você poder chegar sem fila e são colocados os postos de acordo para poder ser o mais rápido possível e pessoas para trabalhar de acordo com aquele horário. Então, vai ter horário para ter mais gente, menos gente, vai ser dimensionado. O que a organização me passou é o seguinte, caso você não consiga pegar no horário que você selecionou, vá no sábado depois da meia maratona porque no sábado tende a ter menos gente e também porque no sábado tem menos uma prova para entregar kit. No sábado consegue pegar o kit ainda dos 5, dos 10 e dos 42. Agora, um convite para você que está assistindo esse vídeo. Como já é tradicional, eu faço sempre um jantar de massas aqui no Rio com o meu amigo Gustavo Maia do programa Fôlego, aquele jantar tradicionalíssimo no novo hotel Botafogo, jantar. Programa Fôlego e programa quilometragem com jantar liberado, comida, bebida, tem sorteio de brinde, bate-papo com a galera. Então, é aquela festa antes da meia. Vou deixar também o link na descrição. Você paga e está tudo resolvido, não paga mais nada. Pode comer à vontade, tem bebida, pode ganhar aí de repente uma camisa do canal ou algum outro brinde, tanto o programa quilometragem, quanto o programa Fôlego, é aquela festa. Nós fazemos desde 2018 e esse ano está confirmado também. Link na descrição e são poucas vagas. Vem jantar com a gente na véspera da meia maratona. E se tiver mais alguma dúvida que eu não falei aqui, porque eu falei coisa pra caramba, coloca nos comentários também que a organização responde e eu respondo para vocês aqui depois. Certo? E aí? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr a Maratona do Rio. Tem muita gente que vai correr, muita gente que vai estrear na prova, seja nos 5, nos 10, nos 21, nos 42, ou no desafio. Compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, de assessoria, manda pra aquele amigo que vai correr com você pra saber todas as informações. Está tudo aqui. Se não tiver aqui no vídeo, também está lá no regulamento da prova. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, informativo, repleto de informação, né, completíssimo, com novidades, inclusive, em primeira mão. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sino de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa, uma quilometragemagem sempre com K, usa a nossa hashtag, Programa, uma quilometragemagem, está fazendo seus últimos treinos pra Maratona do Rio? Posta sua foto bacana no Instagram, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha, aquela incentivada e espero vocês de braços abertos aqui no nosso Rio pra correrem a edição histórica da Maratona do Rio de 20 anos. Nos vemos nas largadas e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!